Obrigado! É sim! Olha que brava que tem! Dá um salão de três! É! Desgrava! Olha a pausa doado! Como eu morava lá, que era tudo três e era pausa! Era alemão, ué! É tudo três que eu peço essa merda! Só que tudo três eu peço essa merda! Só que tudo três eu peço essa merda! Ixi! É! Ô, Neto, vai! Caceta nesse escara, Neto! Eu tô na hora de tirar, Neto! Voa de medo! Juca! Não tá esperanto! Vigilinho, pegou pro tofe! Tofe! Bola! Bola, Neto, porra! Vai, mulher, na peraí! Abre! 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 Vai, vai! Essa porra! Cê é uma missaça rapaz! Tu não! O técnico não é! Poxa a risadinha! Poxa a risadinha! Poxa a risadinha! Tem pomada! Poxa a risadinha! Poxa a risadinha! Cotovelado é na cara dele! Bate na cara! Perdeu! Perdeu! Vem, rapaz! Bora, Neto! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, rapaz! Neto tá brincando parecendo com a mãe dele que tá no jogo! Vai, vai, vai! Fora a risadinha! Isadinha não pegou na bola! Quem viu o Isadinha pegar na bola aí? Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Bate no gol, gol! Faz o gol, velho! Bate no gol! Vai, vai! Vai, vai! Eu quero botar as trupas! Tu vai botar, tu vai botar o tolete? Vai! Tu é bicudão mesmo! Tu vai botar a bola e fica bicudando na ponta! Vai, vai! Vai o Riguebe, caralho! Rápido, Bibi! Rápido, Bibi! Oi, Adinei! Oi, Adinei! Oi, Adinei! Adinei! Antes de entrar tá cansado! Não! Vai, não! Vai, não! Vai, não! Vai, não! Ele disse que já tava cansado já! A bola é nossa! A bola é nossa! A bola é nossa! Quemégwie vai rodar, Perez! Ô, Rafael! Bate madeira, rapaz! Madeira, é! Cria-o, padre! Bate madeira! Entre mim, entre mim! Parabéns à noite! Email! E aí, velho. Pensa! Rafa... Goleirinha lá, rapaz. É pra pra você com a bunda no chão. Sobe Rafa, sobe Rafa, sobe Rafa, agora Rafa, pegou, pegou que é ruim, Rafa, é jogador ruim, não vai perder logo Apertau o Creu, apertou o Creu Apertau o Creu Júnior, Júnior Vai acabar a bola, vai 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 Vai acabar a bola Vai pra ela de mão, Bibi É, Bibi Vem raça rápido, Bibi Vem raça, vai, vai É, é, é É, é É, é, é É, é 6x4 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 É 6x4 Ô Rafa, eu quero dar o gol daquele ali, senão não vai, não vai valer não, viu É 6x4, né O que é direito? Careta, vai pra sua careta, vai fazer a sua careta Sai logo, sai mais, sai mais, sai do boleto É, vai pra cadeirinho Vai, vai, vai Aparece um, aparece um Ele vem de gol Vem cá Vem cá Vai, vai Calma Vai, vai Calma Vai, calma Vai, vai Calma Ai, calma Não, não, não eu te acertando agora pra ela tirar a mão na usada Deixa agora, aí Deixa agora aí Fui, deixa agora aí Quem deu o leite é um menino ali, né Ei, eu quero te bater aqui, logo aqui IbaGreen Caireita, agora deu mole, mole Caireita, vó Caireita, vó Bora ver, vô Vai, não Vai, não A gente não sai na loja 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 Bora, cara Tu dá hora que tem que arrumar esse sapato Tá aí Para a bola aí, para a bola aí Deixa a bola parada aí Vai dizer também que tu vai dar falda Bora, não tem 4 segundos mesmo Não pode ir fazendo cera não Ô, Manoel Ei, ei, a bola tá ralando Deixa a bola lá Manoel É, olha lá Para, Diné Para de coisa É regra, velho É que a bola tá ralando Nada, nada Chega, Manoel, caralho Vai, filho É, filho Bora, filho Bora Vai, Rafael É boa, é boa É boa, Rafael É jogueiro com a gama É tua, Rafael O bicho não perde a bola, não Ele não perde a bola Vai, filho do velado também, Rafael Vai Lembra o dente, vai Os caras já começaram a dar o cara Boa, bicho Fogou, bicho Fogou, bicho Fogou, bicho Você não joga aqui, irmão Então você é da minha idade. Você não joga aqui não. Você é da minha idade, véi. Tô na minha idade, tô na minha idade, véi. Tô na minha idade. Tá da minha idade, véi. Você é da minha idade. Volta, volta. É isso mesmo, querendo apelar pro Silvestre pequeno tomar vergonha na cara, rapaz. Carreta, hein, filó? Porra! 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 Albert! 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 Os pivates humilham! Deixa eu botar aqui os pivates humilham em terça. Eu não vou fazer. Zói quem que desce lá embaixo tu zói. É, vai que é lerta. 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 Tem que ligar a curradinha aqui ó. themina corradinha aqui ó. Nova Ela usou a casa meio churricada aí. Tem que ser muito doido ta rlura statt. Sempre tá barrigado, hein? É, vai que é lenta. É, vai que é lenta. É Albert né? É. Não é? É O time tá bom, mas deixa o menino aí. Tem que tirar sabe quem? Emanuel. É, é, é. Vai ficar o time. Vai, vai, vai.